Vamos para as notícias curtas, mais uma vez a FEG fatura milhões com o Campeonato Carioca e o Fluminense, que foi campeão, não vai receber um centavo de premiação. Federação Canalha, Campeonato Lixo. Ali que é um eterno capitão da equipe do Botafogo, uma celebração bem tímida do time do Botafogo. A SAF do Vasco recebeu 8 milhões da venda dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca à Gazete TV. São 8 milhões de cota de TV com 6 milhões de bilheteria, cerca de 14 milhões de reais no bolso dos americanos. Dinheiro tem, só não tem grandes contratações. Ei, o caralho, eu não acredito nessa porra, morô? Essa porra toda, morô, cara? Vou dizer um negócio, isso tudo é uma porra de uma falsidade, morô, cara? Coisa de ficar iludindo as pessoas, morô? Com falsas profecias, morô? Ó, vocês para com essa porra, hein, meu? O Vasco anunciou hoje o novo plano de sócio-torcedor e deixou os torcedores revoltados com os valores e benefícios, né? O Vasco tem o plano mais caro dos clubes do Rio de Janeiro. O mais caro do Fluminense, R$ 400,00, R$ 199,00 do Botafogo, R$ 321,00 do Urubu, R$ 708,00 é o plano dinamite do Vasco da Gama, que já era esse o valor. O problema é que o check-in com gratuidade, que era para quem tinha plano de R$ 130,00, agora só vale para quem pagar R$ 708,00 por mês. É o chamado Clube do Povo. Se eu sou pobre, já sou feliz, se eu for ser rico, já estava muito. Fala, galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos trocar ideia sobre o Vasco da Gama. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Segue também o arroba Vascaíno Cerrado lá no Instagram, estou sempre publicando notícias também pelo Instagram, beleza? Vou trazer uma informação, depois a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que eu acho muito importante, muito relevante, né? O lateral direito, Pumita Rodrigues, foi eleito o melhor lateral do campeonato carioca, né? O Uruguai é o único jogador do Vasco na seleção do campeonato. Em entrevista ao GE, ele falou o seguinte, né? Primeiro ele falou que está feliz com ter sido escolhido o melhor lateral, abre aspas aí para o Pumita Rodrigues. É uma equipe nova para a temporada, estamos trabalhando da melhor maneira, já temos uma ideia do que o treinador está pedindo, são muitos jogadores novos, acho que o início foi bom, Pumita, acho que o início foi bom, fizemos coisas boas, mas temos muita coisa para melhorar, estamos aproveitando essa semana para isso, para chegar bem no brasileiro, né? Temos uma expectativa muito alta, fecha aspas aí, para o Uruguai, o Pumita, o bom lateral Pumita Rodrigues. Aí agora, a informação é só essa e essa que eu trouxe na notícia curta, eu quero finalizar o vídeo batendo um papo com você, agora aproveitar que vai começar o campeonato brasileiro, amanhã é quarta, já começa no sábado, três dias, lembrar que o Atlético joga amanhã, a Copa do Brasil está rolando, alguns times já jogando hoje, aí é triste, é doído, né? Você vê o Volta Redonda jogando a Copa do Brasil, o Brasil de Pelotas, o Botafogo de São Paulo, vários clubes aí que se classificaram e o potente Vasco não conseguiu sequer chegar a essa fase, que é a terceira fase da Copa do Brasil, que é a de jogos fora e jogos em casa, ou jogos em casa e jogos fora, o chamado mata-mata. E aí eu vou chamar a sua atenção para uma das coisas que foram ditas pelo Paulo Brax na entrevista lá no canal, atenção, Vascaínos ontem, né? Ele falou que o time está pronto para o campeonato brasileiro, né? Que a gente tem quase 100% do elenco do time formado e ele está preparado para disputar esse campeonato brasileiro. A gente só vai poder alterar esse time na próxima janela, que é de julho a agosto. Lembrar que até lá acabou o primeiro turno do campeonato brasileiro. Até você contratar, se o jogador for de fora, até ele mudar, mexer com família, documentação, sair o nome no bid, adaptação com o elenco, treinar, jogar, vai demorar, né? Vai sair umas duas, três rodadas do segundo turno do campeonato brasileiro. Então a gente vai ter que ficar fazendo figa, torcendo, pedindo adeus para o Vasco não chegar em uma situação crítica lá no final do primeiro turno. Eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Poucos canais, poucos canais têm se mostrado preocupados com esse elenco do Vasco para um campeonato brasileiro. Um elenco jovem, incompleto, não tem um time titular, não tem elenco suficiente para rodar se precisar por causa de cartão, suspensão, né? Ou lesão. Então eu tenho visto poucos canais que se preocuparam de fato com o que viram numa pré-temporada e o que viram do Assiniegas e ontem do Sr. Paulo Brax. Eu quero que vocês que gostam, que curtem o canal e que gostam mesmo de fato do Vasco, peguem um papel e uma caneta e anotem todos os nomes de canais e as manchetes e as capas de feliz, de oba-oba, de granetrano, de felicidade, de boas notícias, de grandes contratações. Colocaram aí Filipe Coutinho, botaram a porra toda, né? Ao invés de se preocuparem com esse início, com esse time ainda em formação, foram fazer festa depois da entrevista exclusiva do Paulo Brax. Anotem o nome dos canais, porque essas pessoas, essas mesmas pessoas que estão fazendo capinha com carinha de feliz, com carinha de alegre, fazendo festa, essas mesmas pessoas vão abrir lives depois que o Vasco tomar um, dois, três sacode para dizer que estão revoltadinhos, que estão putinhos, que o time não está pronto, que o Paulo Brax errou, que era para ter contratado um meia, um atacante de lado de campo, um volante, não era para ter colocado os moleques na fogueira, a tragédia já era anunciada, o time foi eliminado da Copa do Brasil, esses mesmos caras que estão fazendo festa hoje vão ser os que vão estar putinhos nas lives de pós-jogo depois de, se caso, esse time fracassar. Então anotem os nomes, os nomes, as manchetes, para quando esses caras forem fazer videozinhos putinhos, porque o time não aguenta uma série A, vocês irem lá e falarem, ó, dia tal, a sua capa está aqui, o seu título, fazendo festa, depois que o Paulo Brax disse que esse time estava pronto para o Campeonato Brasileiro. Ao invés de você ir fazer um vídeo mostrando a sua preocupação com esse início de campeonato do Vasco, com esse início de temporada com a eliminação e o time que ainda está em formação, você foi fazer festinha para ganhar escrito e visualizações. Então não adianta agora ficar rebolando, triste, dizer que está putinho. Então anotem o nome dos canais, as capas, o dia, para depois esses caras serem cobrados, tá, porque está muito fácil, é só ficar em cima do muro, né, o Paulo Brax apareceu, eu coloco aí o Felipe Coutinho na capa e vou fazer festa. Aí o Paulo tourou, o time é eliminado, eu abro live para 6, para 3, para 4, para 12 mil para mostrar que eu estou revoltadinho e na segunda-feira eu volto com as notícias boas. Poucos estão preocupados, de fato, com esse Vasco numa série A, num campeonato que vai ser um dos mais complicados, mais difíceis dos últimos anos com um time tão inexperiente e sem jogadores de bagagem, sem jogadores com casta para poder aguentar, suportar uma pressão de jogar contra um Palmeiras, de jogar contra um Atlético Mineiro, de encarar jogos em São Januário. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Eu torço para que eu esteja enganado, eu torço para o contrário, eu torço para que o Vasco entre em campo voando com essa molecada, rebente no campeonato e que os nutellos emocionais venham aqui me xingar, me cobrar, falar, você ficou criticando, você ficou dizendo que o time não ia aguentar. Eu prefiro assim, porque eu vou estar comemorando as vitórias, do que eu ficar fazendo festa, rebolando no TikTok, como se tudo estivesse maravilhoso e não está. Beleza? Curte o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, um grande abraço com Deus e saudações vascaínas. Tchau, tchau.